Um avistamento muito interessante foi captado em vídeo por moradores da cidade peruana, na tarde de 18 de novembro de 2023. Amém. 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 Fui incentivado a compartilhar isto aqui. Estava passeando com meu cachorro, quando notei algumas luzes estranhas no céu. The video of it Right? Oh there's another one in front of it Four Yeah Do you see the one right ahead of it? It's like rotating Isn't that neat? Amém. 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 Não conseguimos maiores informações ou detalhes desse avistamento ocorrido no dia 18 de novembro de 2023 em Yuma, Arizona, Estados Unidos. Amém. 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 Amém.